Hello everybody! We are live! Fala pessoal, muito boa noite! Estamos ao vivo! Opa, deixa eu arrumar minha câmera aqui, estou muito distante, muito longe, deixa eu arrumar a camiseta, ficar apresentável aqui para mais uma aula, um pouquinho mais para frente, ae! Perfect! Fala pessoal, muito, 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 muito boa noite! Como vocês estão? Hello everybody! Tudo bem pessoal? Já arrumei tudo por aqui, deixa eu ver quem já está aqui conectado no nosso chat box. Tá água difícil de abrir, abriu, abriu, deixa eu ver. Grande Silvia, Maciele, Ana, Ana, Tarcísio já está por aí, Cesario também, Ariana, Maria, Daniele, Dudes, quanta gente já, que legal! That's perfect! Mais uma aula começando, que legal! Deixa eu ajeitar aqui os detalhezinhos finais, enquanto todo mundo conecta por aí. Assim a gente já inicia a nossa aula firme e forte em ponto. Peraí que eu abri aqui umas páginas para a gente tentar ver um artigo no final da aula. Hello guys! Hello everybody! Muito bem! Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui já para a gente ir aquecendo nosso chat, nosso bate-papo. Algumas pessoas me mandaram aqui no Instagram que não estavam recebendo os e-mails, os avisos das aulas por e-mail. Confirma para mim aqui no bate-papo se você chegou aqui pelo e-mail, que eu já enviei. Se você tem recebido os e-mails, por favor, manda para mim aqui no bate-papo, no chat. Vamos lá, para a gente já começar. Manda aí, pessoal! Tenho percebido que as pessoas não estão conectando, talvez seja essa questão do e-mail. Olá, a Fê falou que sempre recebeu, legal! Tenho recebido, não vi. Vi pelo Telegram. Ah, o Tarciso veio pelo Telegram. Bacana! Legal! Vamos lá, mais uns minutinhos e a gente já começa. Pessoal, vamos falar de prepositions hoje. Deixa eu ver a notificação no YouTube. Ah, o Valdinete vem pelo YouTube. Recebi pelo e-mail. Recebi, uso o e-mail. Tudo ok. Recebi recebido, não recebi nada. Olha lá, o Mário não recebeu. Tem algumas pessoas que não estão recebendo. Bom, questão do e-mail também. Olha lá, eu tenho recebido em todas as aulas. Legal, Fabio. Bacana. Obrigado aí pela confirmação também. Enfim, pessoal, o seguinte. E-mail é aquela questão, às vezes vai para o spam, né? Tem que dar uma olhadinha. Como eu mando o e-mail para muita gente de uma vez, então, sei lá, questão do e-mail. A melhor opção é sempre o Telegram. Quem quiser, entra lá no Telegram. Acho que é mais fácil conectar pelo Telegram do que pelo e-mail. Mas, enfim, tem gente que não gosta, não quer usar mais um aplicativo, né? Então, pode seguir também firme e forte no e-mail. Eu que, enfim, só saiba que terças e quintas, 22 de Lisboa, 18 do Brasil, por enquanto, né? A partir da semana que vem, 19 do Brasil, que vai acabar o horário de verão aqui. Estaremos aqui sempre conectados, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos iniciar aí, ó. Já são 22 e 1 aqui em Portugal. Então, vamos lá. Aula de preposição hoje. Mas antes, óbvio, para a gente começar... Eu nem vou fazer as confirmações de áudio e de imagem, porque vocês já me responderam a primeira pergunta aqui. Então, quer dizer que todo mundo escutou. Recados iniciais. Se você ainda não é, não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube. E ativa também o sininho. Tem um sininho aí. Clica nesse sininho, porque aí o YouTube te avisa das aulas. Aí você não perde mesmo, tá bom? E, obviamente, se você já gostou do tema, vamos falar hoje sobre prepositions. Não esquece de clicar no meu joinha aí. Ou no meu joinha para baixo também. Bem, gosto super também de feedback negativo, porque eu vou sempre tentar melhorar um pouquinho aqui as nossas aulas. Tá joia? Legal. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir. Antes de começar e faz parte da aula de hoje, eu quero comentar uma questão com vocês. Não sei se vocês viram, mas eu fiz uma postagem agora há pouco lá no Instagram, né? Porque eu gosto muito de fazer esses vídeos curtinhos lá no Instagram para motivar, para dar um incentivo a mais aí para vocês. E coloquei um que é um trecho. Na verdade, todos que eu venho usando lá são trechos aqui das nossas aulas. E o trecho que eu decidi colocar hoje era o texto da questão de desistir, né? Que as pessoas às vezes desistem, uns desistem, outros não desistem. Enfim. E eu quero te aconselhar aqui para você, dentro de você, tentar inserir uma prática aí que é muito boa. E essa prática não é somente para o inglês, ela serve para a vida. Que prática é essa? A prática da motivação forçada pelo sucesso. Como assim motivação forçada pelo sucesso? Não existe nada melhor para motivar do que o sucesso. E qual é o sucesso dentro do inglês? É a sua pequena evolução. Só que você precisa entender que, assim, a pequena evolução, ela já é extremamente positiva. Então, assim, se a gente parar hoje aqui na nossa 12ª aula e fizer uma regressão, né? Olha lá no comecinho como foi a primeira aula. Para você hoje aqui nessa aula, eu tenho certeza que você já aprendeu muita coisa. Então, esses são os pequenos sucessos, né? Aprender uma estrutura, aprender um vocabulário, aprender alguma coisinha nova, etc. E aí, se você aprende a comemorar esses pequenos sucessos, isso vai te dar motivação. Porque nada motiva mais do que o sucesso, tá bom? Então, aprenda a se motivar, a fazer a automotivação. Lá no post eu falei um pouquinho sobre ser o seu próprio termômetro, que cabe mais ou menos aqui na mesma ideia. Avalie sempre o seu resultado dentro do inglês, a sua evolução, porque é isso que vai te dar o gás aí para você seguir, tá bom? Legal, pessoal, vamos lá. Deixa eu só diminuir esse whiteboard aqui que está muito grande. E aí, a gente já entra direto nas preposições. Obviamente que vamos falar de três preposições apenas, mas são as três principais preposições dentro do inglês, né? Eu, inclusive, há pouco tempo fiz uma aula aqui para os meus alunos lá da plataforma, onde a gente falou de uma lista gigante das preposições, mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que essa é a nossa proposta, né? Direto e reto que vai ser utilizada no dia a dia. Não que as outras não sejam, todas as preposições são usadas no dia a dia, mas a que confundem mais as pessoas são essas três, as três principais. E quais são essas três preposições? É o IN, o ON e o AT, tá bom? Pessoal, ó, lembra que as nossas aulas aí são para todos os níveis, então você intermediário fica comigo aí, porque lá na frente a gente vai praticar a questão das frases, vamos montar umas frases, vocês vão me mandar umas frases e eu mando outras frases daqui. E também, se a gente tiver um tempinho no final, eu quero abrir um artigo aqui que eu separei no site da BBC da Inglaterra para a gente fazer uma leitura rápida ali de um artigo tentando identificar as preposições lá, tá bom? É um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar fazer isso se ainda sobrar um tempinho no final da aula. Bom, vamos lá. Então, as três principais preposições, IN, ON e AT. Dentro dessas, né, eu digo assim, na verdade, ao redor dessas três preposições, eu tenho duas utilizações principais. Quais são essas duas utilizações principais? Eu vou usar essas três preposições para TIMER, ou seja, TEMPO, né, coisas relacionadas a TEMPO, e vou usar essas três preposições também para LUGARES. A parte do TIMING é um pouco mais simples de entender, e a parte do... na escala de simplicidade, a parte do PLACE fica em segundo lugar, mas é também super simples de entender. O que a gente vai fazer, ó, e antes de entrar ali nas utilizações, eu quero que você encare os pontos que eu colocar aqui de utilização das preposições, por exemplo, de TEMPO, eu quero que você encare aquilo ali como um grupo. Ou seja, tudo que tiver inserido ou que for similar, porque eu não ia colocar o grupo todo, então, para você entender que, assim, tudo que for parecido ou similar com aquele ponto, daquele grupo, também entra nessa mesma utilização, tá joia? Se tiver alguma outra exceção aqui, eu vou comentar também. As exceções importantes, óbvio, o inglês é cheio de pequenas exceções, que às vezes é balela, a gente não precisa nem se prender. Deixa eu tomar uma aguinha. Boa! Vamos lá, galera! Ó, primeiro ponto aqui onde eu utilizo a preposição IN, o primeiro grupo, né, o primeiro grupo de utilização aí, então, vai ser para YEAR ou MONTH. Eu chamei de YEAR ou MONTH, falei, que é para você ter uma ideia que, assim, a gente vai usar a preposição IN para TEMPO, para TEMPOS GRANDES, né, para TEMPOS, e os dois exemplos ali que entrou no grupo, mas lembra que é um grupo, eu coloquei o ano e eu coloquei o mês. Mas pensa assim, se for maior ainda, se for, por exemplo, ah, Tente, ali na década, não, se for maior ainda, e aí, com certeza, que você vai usar IN, tá? Então, para anos e para meses, já vamos acompanhando sempre aqui em cima no nosso whiteboard, na nossa lousa, tá bom? Se você que é novato, estiver por aí, estiver perdido, perdida, fique tranquilo, que eu vou explicando, né, ao longo da aula, toda a dinâmica aqui das nossas aulas. Bom, então, aqui em cima na nossa lousa digital, eu uso, então, IN para anos e para meses, ou seja, se eu for falar em 2007, vai ser IN 2007. Se eu for falar em, I don't know, em agosto, ou em abril, ou em março, ou em janeiro, whatever, né, se é meses, ou seja, todos, eu vou usar o mesmo. Então, eu vou usar aqui IN APRIL, por exemplo, IN APRIL, IN 2010, IN 2012, IN 2020, super simples, tá, pessoal? Não vou perder muito tempo aqui para a gente ter tempo para praticar, tá joia? Então, olha lá, IN, enfim, e aí se eu for falar DECADES também, IN THE 20s, né, nos anos 20, IN THE 80s também, nos anos 80, ó, para você entender a ideia que eu falei aí, de a gente encarar isso aqui como um grupo. Então, olha lá, IN THE 80s, que isso aqui no inglês é nos anos 80, né, então, IN THE 80s, tá bom? Entra também aqui dentro porque 80s é a década de 80. Então, eu vou usar, obviamente, aí também o IN, tá? IN 21st century, IN 20th century, IN centuries também, né, eu vou usar o IN, alright? Super simples, não é? Bacana, vamos lá, vamos seguir, então. Bom, já sei que eu uso para anos e para meses. Legal, na próxima utilização aí vai ser o DO ON. E qual é o grupo DO ON com o tempo? Eu vou usar para dias ou datas. Dias ou datas. Dias, datas ou qualquer outra coisa que for relacionada aí a esses dois. Então, acompanha aqui em cima de novo na nossa alôzinha. Se eu uso para dia, eu vou usar ON MONDAY, por exemplo, né? Na segunda-feira, eu vou usar também, vou pôr na frente aqui, ó, ON MONDAY, vou usar também ON, sei lá, SUNDAY. Enfim, eu vou usar para todos os dias, né? Lembrem lá dos dias, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Eu vou usar ON para todos eles. Teacher, como que eu falo segunda, terça, quarta, quinta? Nem vamos perder tempo com isso, viu, galerinha? Isso é só enrolação. Você não precisa de uma aula para aprender os dias da semana. Você não precisa de uma aula para aprender cores. Você não precisa de uma aula para aprender nome dos transportes, nome das frutas. Isso é balela total só para te enrolar tempo de aula. Isso você aprende indo atrás, literalmente. Lembra? Self-student, né? Autodidata. Pega lá o dicionário, pega internet, enfim. Super fácil saber vocabulário. Eu já cansei de dar aula. Tá bom que quando você está dentro de uma sala de aula, a pessoa não tem todos, né, esses recursos de computador e etc. Porque a pessoa está ali e ela na hora quer saber. Então, eu lembro que os alunos todos... Ah, professor, como que eu falo segunda-feira? Ah, professor, como que eu falo banana em inglês? Na aula tudo bem. Mas aqui a gente não tem esse tempo a perder e a gente nem quer perder tempo. Não é mesmo? Legal. Seguindo. Então, eu uso ON também para dates. Então, ON... I don't know. April 1st, né? April 1st. Eu vou usar isso aqui também. April 1st, 2017. Whatever. Não sei a data que acabou de vir na minha cabeça essa. Não tem nada de especial April 1st, 2017. Mas seria aí. Primeiro de abril, né? Ah, dia da mentira, é verdade. E aí? Seguindo, pessoal. Bom, usei então para dias e usei para datas. Ou seja, me sobrou o at, onde eu vou usar para horários. Eu vou usar para hora, né? Uma coisa muito mais específica. E aí, daqui a pouco, a gente vai traçar um combinado e um paralelo entre a utilização do at em horas e em lugares. E aí você vai ver que ele traz quando a gente tem uma especificidade maior. Especificidade, especificidade. Acho que é assim a palavra, né? Gostei dessa palavra, especificidade. Então, a gente vai entender que o at eu uso isso para horários, para tempos específicos, né? Então, aqui já tem uma exceçãozinha também, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Não é nenhuma exceção, eu sou uma diferença do britânico para o americano. Mas, ó, vamos lá. At 4 p.m. Posso falar que as nossas aulas aqui são at 10 p.m. Lisbon Time, at 10 p.m., né? Porque é às 10 da noite. Eu posso dizer, vamos pôr na frente se for do mesmo. Eu digo assim também, ó. At, opa. At 9. 9. 8 a.m. Ó, uma curiosidade aqui do inglês, pessoal. Nós utilizamos p, m e a, m na grande maioria das vezes no inglês, né? Que é, a gente sabe que é, se for utilizando a nomenclatura em inglês aí, vai ser post meridian, esse aqui, e ameridian, né? Que vem do latim aí, enfim, nem se importa com isso. Mas, passada do meio-dia e antes do meio-dia, tá? Frequentemente, você vai ver o horário assim no inglês, 4 p.m., 9 a.m. Porém, não é errado utilizar 13, 14, 15, 16, tá bom? Comumente, pm e am. Mas se você se deparar em alguma circunstância com o horário normal, igual a gente usa em português, né? Normalmente, 24, o horário de 24 horas, também no inglês pode ser utilizado sem problema algum, ok? Legal. Voltando aqui, pessoal. Coloquei aí, então, os horários e agora eu vou colocar pra times também, né? Times no sentido geral, pessoal. Pode ser, por exemplo, ó, at lunch time. At lunch time, vou usar at, I don't know, break time, né? Se for um horário de um intervalo, de alguma coisa. Enfim, eu uso at noon também, né? At noon, que é o quê? Noon é meio-dia. E aí, at noon, ao meio-dia, especificamente, tá bom? Qual a exceçãozinha que eu queria dizer aqui com relação ao at, do britânico pro americano? Normalmente, a gente vai usar o at, ou normalmente não, os britânicos, pelo menos, eles vão usar o at pra fim de semana. Então, weekend, we, opa, weekend, eu uso o at também. At the weekend, então, at the, artigo the weekend. Porém, o americano, ele vai dizer aqui, on the weekend, ok? Ou seja, é pra confundir? Não, não é pra confundir, é pra facilitar. Porque se você usar o at, vai estar certo da mesma forma, tá bom? Só que dizer que no britânico, normalmente, eles usam at the weekend, enquanto o americano vai dizer on the weekend, right? Legal, pessoal, vamos lá, vamos interagir aí no bate-papo. Super simples de entender essa questão, não é? Utilização das preposições tempo, in, eu vou usar pra anos, meses, on, eu vou usar pra dias. E datas, e o at, eu vou usar pra horas e horários. Manda pra mim aqui, fácil ou difícil? Bate-papo. Não, melhor, melhor, vamos, 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 vamos usar em inglês aí, pessoal. Não manda nada em português não agora. Vou colocar assim, hashtag easy ou hashtag hard. Hard, né? Fácil ou difícil? Manda aí pra mim, easy or hard, please, on the chat box. Manda aí, galerinha. So easy, that's good. Alberto said it's hard. Opa, caiu alguma coisa aqui que eu não faço a minimidade que seja. Easy, easy, alright. The majority said easy. Legal, legal. Olha lá, super fácil, muito bem, pessoal. Então, a grande maioria pôs de voz fácil aí. Só o Alberto. Alberto, me diz aí, por que você achou difícil? Quem sabe eu já consiga te ajudar aqui com essa questão. E aí a gente já entra na parte do place. Ó, enquanto isso, enquanto o Alberto tá me mandando aí por que ele achou difícil, eu vou colocar umas frasezinhas aqui, ó, pra gente já ver na prática, né? Ó, por exemplo. Eu nasci em 1985, I don't know, 1985, né? Ó lá, I was born in 1985. Mais um exemplo, pra vocês verem na prática. She will graduate on, I don't know, December. She will graduate on December. Ela vai se formar aí em dezembro. Mais uma, vamos ver. Don't know, they will come here on August 2nd. They will come here on August 2nd. Vamos lá, mais uma. Enquanto vocês vão me mandando aí, ó. Esse foi o date, né? Mas eu posso dizer assim, ó. He is working, he is working on Friday. He is working on Friday. Vamos lá, mais uma. Já volto aí pro bate-papo. Só pra acabar agora ali a do at. Vamos colocar aí. You, abreviado, do dia a dia. You travel at the, não, vamos colocar, the weekend, já foi só lá a parte da exceção. Tá lá, you travel at p.m. E aí, a última aqui, com time, eu vou colocar, sei lá. We came at dinner time. We came at dinner time. Whatever. Então, só pra vocês verem aí já, na prática, a utilização dessas preposições, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais mandou pra mim aqui alguma coisa. Foi tranquilo? Uma matéria bacana. Gosto da sua maneira de explicar. Thank you, Mr. Alberto. Parou a transmissão? No, I'm here. I'm here, Isabel. Ambos, e-mail, dezembro não seria in. In December. Yes, Alberto. Quem mandou aí, a Tati? In December. Ah, muito bom, Cesar. Olha lá, todo mundo. Bacana, guys. É isso aí. Pessoal, ó. Fazer isso é o que vocês têm que fazer. É o que vocês precisam fazer. Então, tá sempre atento nesses detalhes. Aqui, por exemplo, olha lá. Eu coloquei no grupo do IN, que são os dois primeiros, mas acabei escrevendo ON. In December. Perfect. Congratulations, you saw it. Parabéns aí pra quem viu. Parabéns, parabéns. My lunchtime will be at noon. Is it correct? It is correct, Priscila. Congratulations. Aê, Ana. Congratulations. Mario, too. Exactly. You guys are paying attention. Congratulations, né? Todo mundo prestando atenção. Parabéns, pessoal. Legal. Vamos lá. Agora, vamos entrar na parte aí das preposições para place, para lugar. Olha lá os grupos. Primeiro grupo ali, eu vou usar o IN. O IN vai ser no sentido INSIDE, pessoal. INSIDE é uma outra preposição, mas também é a palavra dentro. Então, eu uso INSIDE para referir ou para me referir quando algo ou alguém está dentro de algum outro lugar. Então, por exemplo, eu vou dizer que my cell phone is in my pocket. Deixa eu apagar essas aqui. E vou montar já as frases aqui. My mobile phone is in my pocket. Para dizer que o meu celular está onde? Dentro do meu bolso. My mobile phone is in my pocket. All right? E eu vou usar o IN também. Olha ali no nosso main chart. Eu vou usar o IN em situações gerais. Quando eu preciso simplesmente explicar que eu estou ou que algo está em algum lugar. Ok? Ou seja, eu vou usar o IN também para países. IN para países. Eu vou dizer que I am in Portugal. Ou cidades também. I am in Lisbon. I am in Portugal. I am in Lisbon. I am in South Africa. I am in England. I am in the US. Nos Estados Unidos. I am in China. Ou I am in Hong Kong. Especificamente, mas in Hong Kong também. Porque é nome de cidades. All right? E aí, IN a gente vai usar. Could I use my lunchtime is at noon? Beautiful. Anyway, anyway, you write it, it's correct. Could I use my lunchtime is at noon? Pode, pode sim. E aí, eu vou usar sempre também para a questão dentro. Então, por exemplo, se eu estou dentro de alguma sala. Se eu estou dentro de uma sala. I am inside this room. Eu não sou I am in the room. I am in the kitchen. I am in the bathroom. I am in the restroom. I am in the bedroom. Whatever. Mas dando essa questão de posicionamento. De dentro de algum lugar. All right? Bom, na sequência aí, a gente tem o quê? A gente tem o on. E o on para places, eu vou usar ele. Primeiro de posicionamento, eu vou usar ele sobre alguma coisa. Perdão? Na superfície de alguma coisa. So, on the surface of something. Tá? E qual que é a ideia aí? Por exemplo, aqui em cima. Whiteboard. Ó, I... Não, essa aqui eu vou deixar para vocês. Daqui a pouco eu pergunto para vocês. Mas espera aí. Olha lá. Surface, então. Então, por exemplo, the book... Ó, aquela famosa. The book is on the table. The book is on the table. Por quê? Porque o livro está em cima da mesa. Ok? The book is on the table. Ou, por exemplo, eu uso roupas. Eu uso roupas on my body. So, I have this t-shirt on my upper body. Então, eu tenho essa camiseta aqui, né? Na parte superior do meu corpo. Não está dentro. Está sobre o meu corpo. Ok? Agora, vamos lá. No bate-papo aqui para mim, pessoal. Eu vou escrever uma aqui e vou pular a preposição para vocês me falarem, tá? Eu falo assim, por exemplo, ó. Qual a preposição que vai aqui? The wall. I have a picture... Blá, blá, blá. The wall. Manda aí. Compra essa frasinha aí. Olha que legal essa dinâmica. Bem dinâmica de coleginho, né? Bonitinho. Mas é assim que vai. Vai lá. Vamos praticar, pessoal. Manda aí para mim. I have a picture... Blá, blá, blá. The wall. Qual a preposição que eu uso ali? In ou on? O que mais? Manda aí, galera. Não se acanhem. Participem. On, on, on. Wow, many on's. On, on, on. No, but, altercisa said in. Very good. Joel, só on. Everybody's on. But, ok. Olha lá. He's in. In, on, on. On surface. Very good. Very good. Ok. Alright, alright, guys. Já vieram bastante. Seguinte, pessoal. Ó. Imagina assim. Se eu disse in é dentro. Como que eu vou ter uma foto dentro da parede? Dentro da parede não seria... Talvez lá dentro do tijolo. Alguma coisa assim. E aí, essa foto ela não tá aqui, ó. Na superfície. Ela não tá sobre a parede. So, I have a picture on the wall. I have a picture on the wall. Ok? Legal. E, ó. E o outro ponto ali também a gente usa o on. Pra quê? Pra endereços. Pra address. So, eu posso dizer assim, ó. I... Vamos colocar ela, ó. She lives on fifth avenue. She lives on fifth avenue. Ok? Pra dizer o quê? Que ela vive na quinta avenida. She lives on fifth avenue. Opa. Venue. Ó. She lives on fifth avenue. All right? Por que é endereço? Agora, mais um. They... I don't know. They are staying on... I don't know. Let me see. They are staying on... Paulista Avenida. They stay on Paulista Avenida. Ok? Eu posso dizer também. Opa. Que ordem. Avenida. Opa. Aqui em cima tá errado. Tem uma letra a mais. Aqui. Aê. My God. It's so bad to be blind. Muito ruim ser cego. Ainda mais a luz do computador aqui na minha cara. All right. So, they are staying on Paulista Avenue. Ok? Pra dizer que eles estão hospedados, né? Na avenida Paulista. Aí, não falei o nome de hotel. Não falei nada. All right? Seguindo, pessoal. Aí, a gente entra na utilização. Na próxima utilização. Na próxima preposição. Pro grupo também. Ainda não é pro grupo de place. Mas o subgrupo ali que eu uso. O at. Será specific places. E aí, lembra que eu falei que ia traçar aí pra vocês associarem de uma forma mais fácil? Então, se eu uso o at na questão de time, ele de horário. Pra horas e horários que são bem específicos. Quando eu entro pro place, né? Pro posicionamento. Eu vou usar também pra lugares bem específicos. Ok? E o que são lugares específicos? O que que são? Lugares, por exemplo, com nome. Se eu coloco um nome pra um lugar, ele é super específico, não é? Porque se eu falo assim, ah, shopping center. Legal. Shopping center é um shopping center. Mas se eu coloco o nome desse shopping center. Por exemplo, Florida Mall. Que tem lá nos Estados Unidos. Lá em Miami. Eu estou especificando qual shopping center é. Então, at Florida Mall, por exemplo. Vamos fazer essa frase aqui em cima do nosso whiteboard. I'd like to go shopping at Florida Mall. At Florida Mall. I'd like to go shopping at Florida Mall. Tinha uma frasezinha na última aula, no finalzinho da música lá que a gente viu. que era... Eu não lembro especificamente se ele coloca... Enfim, eu sei que ele coloca o at no final. Podia ter trago pra vocês, pra gente falar dessa diferença, né? No começo, quando ele estava falando sobre a doca normal, ele fala on the doca. E aí, no final, ele fala at the dock. Porque ele já tinha transformado aquela doca na casa dele, né? Mas olha lá. O exemplo aqui de cima cabe. I'd like to go shopping at Florida Mall. Eu gostaria de ir às compras no Florida Mall. Bom, o que mais? Mais especificamente também, ó. He works at Kodaki. Nem sei se existe Kodaki ainda. Eu sou tão antigo, né? He works at Kodaki. Alright? It's the name of the company, né? O nome da empresa. Então, super, super específico. Alright? Legal. Pessoal, olha lá. A Pri mandou uma ali, ó. I am at my home. Pri, aí nessa questão, se você colocar só I am at home, já vale. Você não precisa nem colocar o my home. Por que não my home? Porque o home, ele é... Não, tá certo. I am at my home. Tá? Mas só que eu tiraria o my. E falaria assim, I am at home. Uma vez que você utiliza a palavra home, você já está especificando que é o lugar que você mora, né? Essa é a denominação da palavra home. É o seu lar, é onde estão as suas coisas, a sua família. Então, você não precisa nem colocar posse. I am at home. Alright? Legal, pessoal. Então, olha lá. Só finalizando o ponto aí. At é esse lugar super, super específico. Ok? Vamos lá. Vamos voltar para o bate-papo aqui agora. Me manda aí, pessoal. Ficou clara essa questão da utilização aí desses três, né? Direto e reto para vocês pegarem subgrupos. Inside, general, surface, address e aí o specific place. Então, sempre que eu pensar num lugar específico, eu vou usar o at, tá? Ó, adicionalmente aqui, para ficar até mais fácil de vocês memorizarem. Ó, pessoal, eu vou usar o seguinte. Essa questão específica, né? Imagina que você telefonou para alguém, então você ligou para um amigo e falou assim, poxa, cara, onde você está? Eu não estou te encontrando. Ah, eu estou aqui na empresa. Legal, estou na empresa, mas aonde? Estou na empresa dentro da sala de reuniões. Cara, eu também estou na sala de reuniões, mas é tão grande que eu não estou te enxergando. Tem tantas pessoas aqui. Aí você vai dizer, I am in the meeting room at the door. Posso colocar esse exemplo, ó. I am, I am, opa, I am in the meeting room, I am in the meeting room at the door. Ok? Porque eu especifiquei, olha lá, estou dizendo que eu estou dentro da sala de reuniões, at the door, né? Na porta. Ou eu poderia colocar at the back também, né? No fundo. At the back. Mas por que eu coloquei at the back aqui? Porque eu estou especificando. É um lugar específico dentro da sala de reuniões. At the back, at the front, whatever. Whatever you are. Ok? Legal? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mandaram coisas aqui? Ah, yes, yes. They work at a university. They work at a university. Melhor ainda se você colocar nessa aí, Fê, o nome da universidade, né? Porque se você está colocando at, não que tenha problema em você falar they work at a university. Né? Faltou... Mas o que você pode dizer é o seguinte, ó. They work, they work at, talvez, sei lá, uma de São Paulo, é o NIP University. Nem sei se é só de São Paulo, mas eu sei que é do Brasil. They work at a UNIP University, né? Aí você está super especificando, aí o at está corretinho. Mas, pessoal, se você usar o in, se você usar o on, se você usar o at, porventura, em algum lugar que não deveria ser, tem algum problema? Não. Você vai morrer se você errar isso? Não. As pessoas vão rir da sua cara? Também não. Obviamente que você precisa saber que a ideia é que você saiba certinho, por isso, das nossas aulas. A regrinha é até maior do que isso que eu trouxe para vocês. Mas eu trago sempre só a cerejinha do bolo, sempre o que é importante você saber. Mas se você um dia errar, não vai ter problema nenhum. Saiba que há muitos nativos que erram essa questão de preposições. Eu lembro que eu estava lá, olha, eu lembro até especificamente, era em janeiro de 2010, eu estava assistindo televisão na casa de uma tia minha lá na Inglaterra e aí teve uma reportagem que a BBC fez nas ruas de Londres que ela parava as pessoas, assim, bem vestidas, indo trabalhar no centro financeiro de Londres e aí tinha uma lozinha, assim, e eles justamente estavam fazendo essa brincadeira que a gente acabou de fazer aqui, do fill the gap, de preencher a lacuna. E aí, eles constataram que 80% das pessoas que eles pararam naquele dia não sabiam a utilização correta das preposições. Então, mais do que tudo, o que eu quero é te tranquilizar que se você um dia falar, como a gente fez na brincadeira aqui, se você falar in the wall, se você falar, por exemplo, I don't know, é at e por um address, né, e por um endereço, fique super tranquilo, tranquila, porque a missão é você ser compreendido. E isso aqui, se você usou a preposição certa ou errada, não é o fim do mundo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu abrir aqui, abri, abri, abri. Alguém me perguntou aqui, deixa eu ver, at my home, in bus or on bus? A gente vai usar on bus, Paulo, on, para transportes públicos de massa, assim, que eu transporto muitas pessoas, tá? On, on the train, off the train, aí que seria o oposto, mas a gente usa in the car, tá? In the taxi também, não é público, né, o taxi, talvez seja por isso, mas in the car, on a bicycle, né, porque eu ando sobre, eu ando em cima da bicicleta, não dentro dela. Deixa eu ver, yes, yes, thanks, easy, easy, the work at, já falei com a Fê, yes, ok, ok, it's necessary practice. It is indeed, you know, it's always necessary practice. Yes, Paulo César Ribeiro em bus, aqui, já respondeu, né, on, 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 on. Legal, a gente vai usar on para transportes públicos de massa. On a plane também, tá? Avião, on a ship, né, do barco. Barco faz até mais sentido, né, porque a gente fica em cima do barco, ele meio dentro de uma cabine, mas em cima do barco. I work in Cascais. Legal, ó, I work in Cascais at the Farmaguia. Beautiful, exactly. Muito bem, legal. Pessoal, o seguinte, ó, agora a nossa segunda etapa era mais ou menos isso que a Maria mandou aqui. Eu quero fazer o seguinte, tá? Segura essa frase que a Maria montou aí, a Maria Luzia, que ela usou o in e o at, que eu já vou pedir para vocês fazerem uma frase assim. Mas antes disso, eu separei algumas outras aqui para a gente fazer a mesma brincadeira que a BBC fez com as pessoas lá na rua, em Londres, e perguntou lá para os nativos. Então, eu tenho aqui as frases que eles utilizaram e eu vou colocar aqui para vocês. E aí vocês vão praticar, vamos ver se vocês vão acertar mais que os nativos. Ó, a primeira delas é essa aqui que está aqui em cima. What is the longest river, espaço, the world? What is the longest river, espaço, the world? Ó, pessoal que está acompanhando comigo desde o começo aí, a gente já fez uma aula de adjetivos, mas se você não viu, perdeu, porque não dá mais no ar, depois eu ainda volto um pouco mais nesse ponto. Long é longo. Longest é o superlativo, então o mais longo, né? Qual é o rio mais longo do mundo? O que a gente coloca aqui? Qual a preposição que vai aqui, pessoal? Vocês querem que eu coloque as opções? Não precisa, né? São dessas aí, das nossas três aí. Qual que eu vou usar? At, in, on, in. Fábio mandou in. Vamos lá, pessoal. Manda aí, manda aí. Over. É só das três, Marcelo. Entre in on at. In, manda aí, pessoal. Vamos lá, para você saber se você acertaria mais que um londrino. Não de londrina, de Londres. On at in, in, in. Legal, está bem divididinho. Está bem divididinho. Olha lá, sorry. In at at in, in. Isabel mandou in. Legal. Perfect. Vou falar. Mandou quem mandou. Se não mandou, não mande mais, porque eu já vou falar. Bom, aqui, pessoal, é in, in the world. Pessoal, pensa assim, se eu usei para países, quer dizer que tudo que for aumentando ainda mais, aí a certeza da utilização do in é quase que certa, né? A certeza é quase que certa. Então, in. What's the longest river in the world? Okay? Próxima. Vamos lá. Tem mais algumas aqui. In, in, in. Olha lá. Quem acertou já estaria muito na frente aí de um londoner. Deixa eu ver aqui qual mais eu tinha separado. Algumas eram com outras preposições. Ó, essa aqui, peraí, achei. Aí, essa também vai. Depois vai ter uma aqui que é off topic, né? Que é da preposição também, mas não nessa explicaçãozinha e sim em uma expressão. Vai lá. Ó, essa aqui. Water freezes, blá, 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 zero degrees Celsius. Então, a água congela zero grau Celsius. Qual que é? In or at. Vamos lá, hein? Vamos ver se vocês pegaram a ideia de encarar os subgrupos ali como um grupo, hein? Vamos lá. Manda aí. Boa. Você que tá assistindo a gravação dessa aula, faz essa brincadeira também, faz essa dinâmica, mas faz aí na sua cabeça, tá bom? Só um recadinho aqui pra quem for assistir a aula depois. At, 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 on, at. Ó, a grande maioria mandou at aí. Legal, afirmando on. A Mara mandou hello. Hello is not a preposition. Brincadeira, sei que você acabou de chegar. Depois você assiste ao começo. At, ó, a grande maioria. Acho que 99% das pessoas colocaram at. Legal, pessoal. Vamos lá. E a resposta correta é... Rufem os tambores. At. Water freezes at zero degrees Celsius. Exatamente. Eu uso at porque é super específico, né? É no zero ali. Não é mais ou menos. Não é um grupo grande. É especificamente at zero degrees Celsius. Alright? Legal. Vamos lá. Mais uma, pessoal. Prometo que é só mais duas e acabou. E aí a gente passa pra próxima dinâmica. Vamos lá. Na próxima era esta aqui, ó. Aqui pode ser que tenha um detalhe que eu ainda não tenho explicado pra vocês, mas em breve falaremos. Que é a utilização de um verbo, mas o próximo verbo está no ing, no gerúndio. Mas eu não entendo isso aqui como eu comecei trabalhando. E sim, eu comecei a trabalhar, tá bom? Como se fosse aqui, I started to work. Mas depois eu explico pra vocês o porquê de não usar to work e sim working. Mas aqui é, eu comecei a trabalhar, blá blá blá, 17 anos de idade. 17 anos velho. In, on, at. Façam as suas apostas. A próxima vai ser um euro, hein? Um euro cada aposta aqui. On, on, at, on. Ó, vieram alguns on aí. At, 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 at. Vamos lá. Mandem mais, mandem mais. Vou esperar mais um pouquinho. At. É super legal essa. Tem todas aqui que eles usaram. É claro que tinha outras preposições, né? By também no meio. Tem a to, a from. Né? Mas, enfim, a gente está falando das três principais aqui. In, on, on. Ó, essa aí já está um pouquinho mais dividida, né? Legal. Pessoal, vai ser... Tananana, já vou entregar, ó. At também. Por que é teacher? Porque é especificamente. Gente, eu estou super especificando, né? Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 17 anos. 17 anos. So, I started working at 17 years old. Então, foi super específico. Tudo bem, não foi data. Não foi... Mas, assim, pensa que dentro da questão anos, né? Eu só tenho 17 uma vez na vida. Então, é super específico também. At. Tá bom? Última, galerinha. Se ficar alguma dúvida, daqui a pouco você já me pergunta aqui por que que utilizou uma ou a outra. Ó, essa aqui é uma... como se fosse uma expressão. Mas, vamos ver se vocês vão acertar, hein? Essa aqui é a chance de errar bem grande, porque aqui não tem muito que uma... uma lógica, né? Na utilização desse aqui. Mas, ó. Look, that house is... Blá, 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 fire. Quem escuta músicas em inglês aí vai acertar, porque tem muita música em inglês com essa preposição. Então, vamos lá. Look, that house is... Blá, 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 fire. Qual a preposição que eu uso? Façam suas apostas. On, on, on. Cesário mandou on fire. On, on, on. Vou esperar mais cinco, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu deixei muito fácil, porque eu falei nas músicas, né? Mas, muito bem. Look, that house is on fire. O que quer dizer que aquela casa está pegando fogo? Look, that house is on fire. I'm on fire, baby. Tem muita música que fala. I'm on fire, baby. Legal. Acho que até nem uma da Beyoncé, né? Deixa eu lembrar aqui pra cantar um pouquinho, pra animar vocês. É, eu sei que eu canto muito bem, né? Imagina. Brincadeira, pessoal. Vamos lá, ó. Já pôs aí. On fire. E agora, a última pra gente finalizar. Essa eu vou fazer da minha cabeça. Mas, vamos lá. Essa vai ser a da estrelinha, hein? Quem acertar essa vai ganhar uma estrelinha. My pupils. Deixa eu ver. Pra dizer que ela está falando no telefone. She's talking, blá, 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 fone. Vamos lá. Quem que acerta essa? Vai ganhar uma estrelinha, hein? In on edge. Ah, muito bem, Marcelo. Essa aí é da Beyoncé? Não, não é de quem que é essa música. This girl is on fire. This girl is on fire. É isso aí. Alright. Vou dizer pra minha mãe que ela estava cantando This girl is on fire pra 70, quase 70 pessoas. Quase que um concerto, né? Tem pessoas que cantam aí em bares pra muito menos pessoas que isso. At, 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 on, at, in the fire. Oh, on, on, at, on, at. As duas de uma vez, Cesario. Deixa eu ver. At, at, on, on, alright, alright. Vamos lá. Mais cinco e eu já coloco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Legal. Pessoal, ó. Pensa assim. Se fosse in the phone, eu teria que estar onde? Lá talvez dentro do telefone, né? Não dá pra conversar dentro do telefone. Se fosse at, eu teria que estar talvez lá, né? Posicionado pertinho do telefone. Mas não. Pra essa ideia, nós falamos on. On the cell phone. She's talking. She's talking on the phone. On, ok? Normalmente, pessoal, o que for eletrônico, tá? Coisas eletrônicas, eu vou usar on. Naquela questão um pouco mais entre on versus off, tá? Eu vou usar nesses dois aqui. Nessa questão aqui. Então, on versus off. Então, pensa que um aparelho eletrônico, ele tá sempre ligado. Ele tá sempre on, né? Ele tem energia. Então, por isso eu uso on. Então, on my computer, on my cell phone, on my tablet, on my iPod, on my iPhone, né? Se você fala o nome do seu telefone quando você chama ele. Então, eu uso on, alright? Aproveitando que eu coloquei o off aqui, eu vou praticar com vocês uma pronúncia. Eu tenho esse aqui com dois f's e eu tenho esse aqui com um f só. Ó, essa pronúncia aqui, ela vai ser mais ou menos assim, ó. E essa aqui vai ser mais ou menos assim, ó. Com dois f's, o de desligado, eu vou pronunciar off. Off, off, off. Olha só o sonzinho aqui pra você não fazer fê, né? Off, off. Então, off, off. E esse aqui de baixo, eu vou fazer como se fosse um sonzinho mais de V. Então, off, 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 ok? Ó. Só fazendo duas frases aqui, ó. Olha lá. Vai treinando daí essa pronúncia, hein? The computer is off. E aqui de baixo, I'm thinking of you. I'm thinking of you. The computer is off. E I'm thinking of you. Alright? Só pra vocês verem essa diferenciazinha de pronúncia. Aproveitando aí o embalo e o ensejo da aula. Alright? So, she's talking on the floor. Bom, vamos lá. Próxima missão agora. A Tati mandou que o telefone é específico. É. Mas não é um lugar específico, né, Tati? Bom, vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer a segunda parte aqui da nossa prática. Aquela que eu falei que lá em cima, que eu já me esqueci. Sou péssimo com nomes. Por isso eu gosto de chamar as pessoas de Lady and Mister. Mulheres de Lady e Homem de Mister, porque eu sempre esqueço os nomes. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não achei. Era alguém que morava em Cascais e trabalhava na farmácia tal. Eu quero que vocês façam uma frase pra mim agora. Não fiquem acanhados de errar. Errar é aqui pra eu ajudar vocês com o erro, tá bom? Então, olha lá. Monta uma frase pra mim onde você vai utilizar o IN. Onde você vai usar o IN, o ON e também o A. Opa, não o A. O AT. O IN, o ON e o AT. Tenta fazer uma frase empregando as três frases aí. Ou as três preposições, pessoal. Manda pra mim aí quem tiver afim dessa pratiquinha. Vou esperar um minutinho aqui pra vocês pensarem e mandarem, tá bom? Isso, foi a Maria Luzia. Obrigado, Arianna. Ah, é. A própria Maria falou aqui que foi a Maria. Isso aí, Maria Luzia. Manda aí, manda aí, pessoal. Uma frase tentando empregar as três preposições. Fica aí, galerinha, que ainda tem coisa até o final da aula. Essa é a melhor parte, né? Praticando. Lembra que em inglês é assim, pessoal. A gente tem que aprender. Então, a gente aprende, entende, assimila ali o ponto. Depois, logo na sequência, a gente já pratica. Então, é legal praticar pra fixar. Manda aí pra mim a frase. Tô no aguardo aqui. Fiquem tranquilos e tranquilas com relação às palavras, como escreve. Nem procura, nem gasta seu tempo procurando aí vocabulário. Manda o que tiver na cabeça. Quase, paulão. Aí seria in para tudo, tá? A ver que é o que é um bairro. Mesmo que fosse um bairro ou um distrito, sempre in. In Portugal. Ó, por exemplo. I live in Brazil, in São Paulo, in Pinheiros. I am in Portugal, on Lisboa, at Estádio da Luz. Quase, quase. Cesário, in pra Lisboa também. I am in Portugal, in Lisboa. Aí certinho. At Estádio da Luz. I live in Lisboa. Perfect. Ó, vou montar uma aqui pra vocês verem essa diferença, ó. I, opa. I live, oh meu Deus, my God. I live in Cascais. I live in Cascais. On Avenida das Cacias 5. And I work. And I work. At, I don't know. MC. The McDonald's. I live in Cascais. I live in Cascais. On Avenida das Cacias 5. Address. And I work. At McDonald's. McDonald's. Vamos ver as próximas aqui. Deixa eu ver. I live in Lisboa. Online. At the zoo. Live online. You live online? That's great. I live in Cascais. I'm in Portugal, in Lisboa. On at Averca. Não, não, não. Averca in também, se for um bairro, né? I am in my restroom. On the second floor. At home. Perfect. Isso aí, pra andares a gente usa on também, mister, né? Você tá sobre um andar. On. Mas você tá no restroom. Assistindo aula no restroom. Marcelo. I live in Lisboa. I go work in Aveiro at 8 p.m. On Jum. Alright, alright. I don't know what Jum is, but it's perfect. I am at home in the living room watching an English class on YouTube. That's perfect, Fabio. Congratulations. Really good. Loved your phrase. You got an start. Job, alright. Okay, okay, job. Got it. I live in Lisboa online at Zua. Você já viu? I was born in 1982. Who lives on Escola Social Street. I look at the window and I saw a bird. Very good. He looked at the window and saw a bird. Beautiful phrase, Eperi. Congrats. I'm born in Brazil. I was born. Must be in the past. Não tem que jogar pro passado, aí, mister. I was born in Brazil on December at Maranhão. In Maranhão. Big places. I live in Portugal and I want talking on telephone at 7. And I want, se for want, de querer conversar, I want to talk on the phone at 7 o'clock. Beautiful. Vamos pegar mais duas aqui. I'm working. Tem que ser, Liliana, tem que ser no... Ela acontecendo, né? Eu estou trabalhando. I'm working in Faro, in Portugal. Beautiful at Santa Casa. Beautiful. Aí sim, at Santa Casa. E aí a última. I ride on bikes in Portugal at Home Garden. Alright, alright. Eu acho que peguei a ideia da sua frase aí. Pegando só a utilização das preposições. Certinha. On bike. In pra países. E at home. Beautiful. Legal, pessoal. Deixa eu escolher mais uma aleatória aqui. Vamos pegar o último, ó. I'm working at the supermarket on the 5th Avenue at... And I start working at 9. At 9, 9 também pra horários aí, Ana. Parabéns. Congrats, guys. Muito bem. Pessoal, seguinte, ó. Vamos entrar lá pra última parte aqui da nossa aula. Que seriam os question and answers. Praticamos bastante. Parabéns você que mandou a sua frase aí pra eu dar uma olhada. Não vai dar tempo de ver todas as frases, mas adorei. Isso aí, pessoal. Quero cultivar isso em vocês da gente praticar nas aulas sendo uma troca aqui, tá? Não só eu falando, né? Senão fica muito passiva, né? Só eu falo, falo, falo. E aí eu cerco a garganta. E é bom que vocês também praticam um pouquinho aí. Muito melhor do que ver frases que eu monto, é você montar frases. Porque aí você aciona dentro do seu cérebro, né? Aí o mecanismo que precisa ser ativado pra você conseguir criar frases. Então crie bastante também, não só aqui durante as nossas aulas, tá bom? Legal, pessoal. Passada aí pra próxima etapa da nossa aula. Question and answers. É a hora que você pode me perguntar o que você quiser sobre inglês, sobre um ponto específico, sobre um vocabulário. Manda aí, pessoal. Só pra gente finalizar, faltando 5 pras 11, já pra eu deixar vocês partirem. Pessoal, seguinte. Instagram. Não esquece, hein? Se vocês forem postar, se vocês forem... Depois tira uma fotinho lá, me marca nos stories do Instagram. Quero ver vocês estudando aí, porque eu acho que ninguém estuda fora as aulas. E me ajuda a divulgar o projeto aqui também pra mais pessoas. I live in Lisbon, on Avelar, in December, on Largo... Deixa eu ver. Ninguém com dúvidas? Se ninguém tiver com dúvidas, então eu vou continuar aqui nas frases. Vamos lá. Alguém falou aqui do artigo? Não vi falar do artigo aqui. O artigo tá aqui no site da BBC, ó. Mike Pence criticizes NBA as a holy on the subsidiary of China. Mas não vai dar pra gente ler o artigo agora, porque eu precisaria de mais do que 5 minutinhos. Mas vamos fazer uma aula só de leitura de artigos. Pra vocês também passarem a colocar leitura de artigos aí nas práticas diárias. Pra quem gosta de artigo, que não lê um livro, ou quem não lê um gibi, quem não lê uma tititinha em inglês. Tem revista de fofoca também. My brother lives in Brazil. Ó, o Marcelo fez uma observação legal ali, pessoal. Preposição de posicionamento dentro de um ônibus, a gente vai usar on, tá? On a bus. Mas quando você vai, né, daquele meio de transporte, aí a gente usa, assim, uma outra preposição, que é a preposição, olha aqui em cima do nosso whiteboard, by, tá? Eu uso by pra transporte. Então, by, by car, by bus, by, I don't know, by. Se for um transporte, pode ser by mula, by jegue, não sei se esse é um meio de transporte, mas by car, by bus, só a única exceção eu vou usar on pra dizer que eu vou on foot, tá? On foot, que seria a pé. O restante meio de transporte eu uso by. Como digo que a loja fecha as tais horas, por exemplo? Você vai dizer que a loja fecha at. Você vai dizer que a loja fecha at. So, the store or the shop closes at. At 7pm. Falou, Joelson, pode ir lá. Quero saber se a pontuação é usada igual no português. Não, Silvana, muito diferente, muito, muito diferente do português, principalmente vírgulas, tá? Vírgulas no inglês, basicamente, a gente utiliza pra descanso. Tem, sim, uma regrinha por trás, mas só manter isso na sua cabeça, descanso. Quando as frases estão muito longas, aí, obviamente, eu não vou cortar entre uma pessoa e um verbo. É, vou cortar na hora certa, mas quando ela estiver muito longa. Não é que nem o português, não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Estudo sim a semana toda. Boa, grid. Às 7, for example. Isso aí, at 7. The store closes at 7. Boa. I study always. Legal, Ari. Estou sim. Meu marido sobe ler qualquer coisa em inglês, mas não consegue falar nada. Diz que tem muita vergonha. Você acha que um coach ajudaria? Não acho. Não acho que um coach ajudaria, não, Jim. Eu acho que... Aí, na verdade, o que precisa é... É um trabalho um pouco mais psicológico, tá? E precisa criar confiança em tudo que... Você está me dizendo que ele tem essa estrutura de leitura, né? Se ele consegue, por exemplo, ler um artigo e entender 100%, Sendo que falta realmente é uma confiança nessa estrutura que ele tem pra falar. A melhor receita e o melhor remédio é falar, né? Eu, obviamente, precisaria de uma análise mais direcionada pra saber realmente quanto de inglês ele tem. Mas se ele já tem bastante inglês, a ideia é falar. Falar. Começa a falar um pouquinho, fala umas frases maiores, encontra alguém pra bater um papo, vai aumentando, aumentando. Porque, normalmente, quando a gente não fala no inglês, são duas razões. Ou uma das razões é eu não ter conhecimento o suficiente pra falar, então não me dá confiança, né, pra falar. Ou aí é a questão psicológica mesmo, de ter medo de falar, né? Vergonha a gente sempre vai ter. Eu tenho vergonha de falar em português? Então a gente precisa entender a vergonha e não deixar que a vergonha nos congele, tá? Mas, geralmente, geralmente, não sei se é o caso dele, mas geralmente as pessoas que não conseguem falar no inglês é porque elas não têm o inglês o suficiente. Então, antes de você falar, você precisa estar com o seu inglês muito bem montado. E, principalmente, o seu ouvido muito bem trabalhado, tá? Amei minha primeira aula online. Obrigado por todos os clarecimentos. Boa noite. Boa noite, Liliana! Assiste as primeiras lá no canal. A Study Every Day. Obrigado, teacher. Obrigado, obrigado. Legal, pessoal, já são 11 e 1 e eu vou sim liberá-los. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu ver. A Micaela mandou aqui, ó. I'm working in France. Legal. In France, né? Não in French. I wake up at 3.30 for riding and start my work on the Colton Laundry. At. At Colton Laundry. And I'm studying every day in English. I'm studying English every day. Perfect. Nem precisa aquele in English. Falar sozinho em casa é ótimo. Falar sozinho em casa é ótimo. É fácil, né, mister? É que na hora de sair, realmente, tem essa questão de sair na rua pra falar. Obrigado por todos. Então, o pessoal já está agradecendo aí. Não há mais dúvidas. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Enche o meu coração de alegria estar aqui ajudando vocês. E eu vejo vocês na próxima aula. Aproveitem o final de semana para praticar. Thank you guys so much. And I'll see you on, on next class. Por que que é on? Porque é online, aqui na internet. Então, I'll see you on next class. Bye, bye.